On the beat, on the beat. Eu não sei falar inglês, galera. Nunca soube falar inglês, né? Em 2010, Deus me abençoou com uma música chamada On the Beat. E eu estou falando isso de todo o coração, porque para mim, tudo que aconteceu na minha vida, musicalmente falando, enfim, muita coisa, são bênçãos de Deus. E Deus me abençoou com a música On the Beat. Foi uma loucura, foi doideira. Um cara que não fala inglês vai gravar uma música em inglês, né? A primeira música foi a In The Party. Foi um desafio que a gente enfrentou, eu e o DJ, o DJ e o produtor Elisoni Santos, meu grande amigo, meu amigaço. Gosto desse cara demais. E ele gravou a In The Party, não foi legal, os instrumentos, enfim, não ficou muito bacana. E a gente continuou o desafio, né? Que era gravar uma música em inglês. E aí eu conversei com a minha esposa, com a Ellen, calma. E falei, amor, eu preciso de uma música que fale de verão, que fale de praia, que fale de amor. E foi quando eu criei a melodia e ela fez a letra, né? E eu acho que combinou perfeitamente, né? The summer is hard today, I want to dance. Don't say no, you can't come with me. Que inglês, pô. The summer is hard today, I want to dance. Don't say no, you can't come with me. I don't. I don't, I don't stop, you don't start, music on the beat, I go. Love on the beat, I go, I go. Cara, até hoje, até hoje, eu faço esse teste, eu vou falar pra você que tá vendo isso aí. Pode fazer esse teste. Qualquer bairro de Porto Velho, qualquer cidade, você fala, vocês conhecem essa música? Conheço. Se a pessoa conhecer, claro, né? Nem todo mundo conhece. Ela vai pensar, você vai falar assim, não, esse cantor é americano. Cantor é americano. Aí você fala, não, é do Alan. É do Alan Pop, ele mora ali no bairro Igarapé. No bairro Igarapé. A pessoa vai dar risada, lógico, né? Vai dar risada e vai falar que não e tal, tal, tal. Pode fazer esse teste. Love on the beat. Então foi isso que aconteceu. Muita gente não acreditava que a música era de Rondônia, era daqui. Mas ela me proporcionou muita coisa boa, muito show legal. Foi onde eu conheci o Maranhão, não conheci o Maranhão, não conheci o Pará. Fui para o Pará, fui para o Maranhão, fiz muitos shows no Maranhão. Muita coisa aconteceu porque, pela perseverança, né? Eu assisti a um filme que fala que, às vezes, o talento é só uma ferramenta, né? E que, quando você é perseverante, que você tem a perseverança, você é capaz de muita coisa, coisas muito grandes, né? E nessa perseverança foi quando eu gravei o primeiro clipe da One The Beat, foi em casa mesmo. Eu liguei uma câmera, coloquei no tripé e comecei a cantar. Fiz uma montagem ali, meio que tosca, que nem diz o amigo meu, ou o touro. Um negócio meio tosco. E joguei no YouTube, cara. 53 mil visualizações. 53 mil visualizações. Para a época, no início do YouTube, foi uma bomba, assim. Porra. Enfim, comecei a fazer vários shows e, depois de um bom tempo, a gente gravou um outro clipe na praia Morro dos Conventos, em Santa Catarina, com os amigos, né? Cartão Postal, Rodrigo Campos, Demi Boys, Lana Jay. Galera, deu uma grande força para fazer esse outro clipe lá no sul, uma praia bem bonita. Música 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 Música